Ai, eu preciso dar... O quê? O que é isso? Eu voltei... Drácula, isso parece sangue! Eu preciso contar para o Gabriel agora mesmo! Wendy, você tá falando sério? Tá tudo cheio de, sei lá, sangue? É sangue? Eu acho que não é sangue... Gabriel, você precisa olhar aqui! Olha só, parece que é sangue! Eu não acredito nisso! Quem que você acha que fez isso? Tá escrito aqui! Foi o Drácula, Wendy! O Drácula? Não, isso aqui é brincadeira! O Coringa deve ter pegado aquele batom que ele usa para fazer isso aqui! E ele deve estar nos trolando, mas a gente vai ter que tirar! Vamos apagar isso aqui para a gente não ter que ficar olhando e depois a gente briga com o Coringa, porque ele sujou tudo o nosso espelho! Ai, Gabriel! Eu não sei se isso é batom! É batom, tá saindo! É batom! Isso aqui não foi o Drácula! E aqui no Drácula, onde está escorrendo? Isso aqui deve ter sido, sei lá, suco de morango, Coringa... Geleia de morango! Geleia! Aí, você sabe, isso aqui é tudo mentira! O Coringa deve estar tentando nos trolar! Ele e a Arlequina, depois a gente tem que falar com eles! Que bom que a gente descobriu que é só batom e geleia de morango! Agora eu estou bem tranquila! O Drácula nem está vindo aqui! Já faz um tempão que ele não aparece mesmo! É, vamos embora, vai! Não! Drácula vai embora! Você não vai entrar aqui na casa da mente do Gabriel! Ai, ai... Drácula, você não pode entrar aqui! Ai, eu não consigo nem trancar essa porta! Já sei! Eu vou prender com o sofá! Ai, 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 ai... Pronto! Agora o Drácula não vai conseguir mais entrar aqui! Mas a janela ainda está aberta! Eu preciso fechar antes que ele entre! Ai, eu vou fechar! Apesar que ele nem entraria por ali, já que tem muito sol! E vampiros não gostam de sol! Eu queria entender o porquê o Drácula está correndo atrás de mim! E preciso confirmar que você não tem mais nenhuma brechinha para ele conseguir entrar! Arlequina, onde está Drácula, Arlequina? Eu vou te pegar! Você se arrependerá de fazer isso comigo, o Drácula! Essa não, antiga, é esquecido que você tem a super-força! Mas Drácula, eu não estou mantendo a sua filha aqui! Pode acreditar em mim! E agora você tem que ir embora! Eu vou te pegar, Arlequina! Você não consiga fugir de mim! Ai, ai, Drácula! Eu vou cagar essa cadeira em você! Não faça isso! Será pior para você! O meu nome é Drácula! Você não conhece todos os meus poderes! Eu não estou nem aí para os seus poderes! Eu só quero que você vá embora de uma vez por todas! Até parece que este sofá aqui iria impedir que eu entrasse na casa! Você sabe que eu sou muito forte! Eu não estou nem aí para você! Eu que ri! Não acredito nisso! Não vale almofadas! É claro que vale! E a próxima etapa vai ser alho! Ai, ai, ai! Essas almofadas estão com alho dentro! Não é possível! Eu vou pegar você, Arlequina! Cadê o Coringa? Cadê a Winfield, Gabriel? Ai, não tem ninguém aqui! Eu estou sozinha! Mas você vai se arrepender! Ai, ai, ai! Eu estou abrindo a Dracoaura na casa! Não vai não! Ai, você está muito forte, Arlequina! Mas você vai ver! Eu vou ter pegado! O que você está pegando aí? Eu vou usar o elemento secreto! Que é pimenta! Pimenta não faz nenhum mal para mim! Eu só não consigo suportar alho! Você não sabe como me vencer! Você acabou de falar! É só eu pegar alho! Não, você não vai pegar! Agora venha! Eu vou te morder! Não vai não! Vai embora daqui! Seu mambino malvado! Eu sou muito malvado mesmo! Ai, vai daqui! Abra esta porta! Arlequina, não me desobedeça! Será pior para você! É claro que eu te desobedeço! Vai embora daqui já! O que está acontecendo com a Arlequina? Finalmente! Eu estou aqui! Agora eu só preciso de um plano para conseguir fugir do Dracoa! Ou então eu vou ficar presa no banheiro para sempre! Será que aqui tem alguma poção? Mãe, deixa eu ver! Tem poucas coisas aqui! Poderia ter alguma coisa que o Dracoa não gosta aqui! Spray de alho, perfume de alho ou até tônico de alho! Seria muito mais fácil! Mãe, será que bandeiros gostam de tomar banho? Espera! De repente ficou tudo em silêncio! Deixa eu confirmar! Eu não estou escutando mais ele! Acho que ele desistiu e já foi embora! E eu já posso sair! Arlequina! Eu estava me escondendo aqui! Você é muito boa mesmo! Agora você irá se transformar na Arlequina Vampira! Não! Essa não! Vem aqui, Arlequina! Vou morder o seu pescoço! O quê? Eu levei uma mordida do Dracoa! Isso não pode ser possível! Isso não pode ser verdade! Isso não pode ser verdade! O quê? Mas não tem nenhuma mordida aqui! Eu tinha certeza que o Drácula tinha me mordido! Ai, não! Foi só um sonho! Mas por que o Drácula iria aparecer no meu sonho? Eu preciso chamar o Êngel Gabriel! O Êngel Gabriel! Uau! Hoje o dia está bem nublado! É um dia perfeito para os vilões aparecerem aqui em casa! Eles amam aparecer em casa em dias tristes, nublados e chuvosos! Esses vilões são bem doidos mesmo! Eu amo... O Êngel Gabriel! 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 Arlequina, o que aconteceu? Você, por acaso... Você ficou assistindo filme de terror e teve um pesadelo, né? Gabriel! Eu realmente tive um pesadelo! Mas foi com o Drácula! O quê? O Drácula? O Drácula faz tanto tempo que ele não vem aqui! Por que você teria um pesadelo com o Drácula? Eu acho que foi um aviso! Ele está voltando e ele tentou morder o meu pescoço e aí eu acordei! Ele fez bem assim, Gabriel! Ai! Espera aí, Arlequina! Não precisa mostrar! Eu já entendi! Se você sonhou com ele, será que ele está vindo aqui em casa? Sim! Exatamente isso! Ele está voltando e ele vai pegar todos nós, Gabriel! Calma, Arlequina! Isso pode ter sido só uma coincidência, porque parece que quando a Wendy acordou, ela foi no banheiro e viu o banheiro escrito lá com sangue do Drácula, eu acho, lá no banheiro falando assim, eu vou voltar, mas eu não sei se foi o Drácula, se foi alguma brincadeira e aquilo não era sangue, era batom! Ai, o Drácula está voltando, Gabriel! Ele vai pegar todos nós e com certeza ele está furioso, achando que a gente está prendendo a Dráculaura aqui e falando nisso, onde é que está a Dráculaura nesse momento? Eu não sei onde está a Dráculaura, mas a gente tem que contar isso para a Wendy, afinal, se o Drácula vir aqui, o Drácula vai querer pegar todos nós e a gente tem que trancar tudo! Aqueles dentes do Drácula me deixam com muito medo, eu tenho muito medo do Drácula, eu não tenho medo de nenhum vilão mais do Drácula, eu tenho medo porque ele é vampiro! Vocês teriam medo de um vampiro? Se vocês têm medo do Drácula, coloquem aqui nos comentários para a gente saber, eu tenho medo dos poderes dele, que são muitos! Ai, eu estou andando sozinha pela casa, mas sabe, depois que eu vi aquela mensagem no banheiro, eu estou com bastante medo, acho que não é melhor eu ficar sozinha por aqui. Aliás, pode ter sido algum vilão querendo nos assustar, eu vou procurar o Gabriel e ficar bem pertinho dele! Gabriel, onde é que você está? Oi, Wendy, eu estava te procurando, você não vai acreditar! O que, Gabriel? A Arlequina teve um sonho muito bizarro! Um sonho muito bizarro? Mas com o que? E tem a ver com o que você viu lá no espelho do banheiro! Ela sabe quem foi que escreveu aquilo de verdade! Wendy, ela sonhou que o Drácula veio na nossa casa, ele deve estar vindo por aí, você sabe, às vezes ele entra no sonho das pessoas! Ai, essa não, então o Drácula está vindo! Eu tenho muito medo do Drácula, eu não gosto dele, não quero que ele apareça aqui! É melhor a gente já ir fechando todas as coisas aqui, a Arlequina já está fechando lá a cozinha, a gente tem que se manter muito unido agora para o Drácula não pegar a gente! E o Coringa, ele deve estar lá fora, o Coringa deve estar correndo perigo! Mas Gabriel, você sabe que não adianta a gente fechar toda a nossa casa, porque o Drácula tem poderes, o que a gente tem que fazer é proteger ela com um alho! Já sei, e se a gente fizer colares de alho para todo mundo e a gente andar com colares de alho? Assim, o Drácula não vai vir atrás de nós, ele não vai conseguir chegar perto e nem atacar e nem morder a gente! Eu acho uma ótima ideia, Gabriel, e a gente pode colocar nas portas, nas janelas, em tudo! Boa ideia! Então tchau pessoal, até o próximo vídeo!